Essa forma de entrar o outgare é muito utilizada pelos japoneses. É como se fosse a gente falar que é um outgare ken ken. Eu começo a fazer o outgare e vou desequilibrando na diagonal, saltando até o adversário perder o equilíbrio e acontecer a projeção. E aí 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 E aí